Oi pessoal, aqui quem fala é o Cássio, eu sou analista de transferência de tecnologia da Embrapa Suínos e Aves, estou acompanhado aqui do nosso mascote, o Galeto, e vou falar para vocês sobre o InovaAve, desafio de soluções tecnológicas da avicultura, que aconteceu algumas semanas atrás, agora em outubro de 2020. Bom, a nossa empresa tem como negócio a pesquisa, desenvolvimento e inovação, porque a gente acredita que sejam as melhores ferramentas para resolver os problemas do nosso setor. Mas como a gente faz para resolver problemas tão complexos e na velocidade que os nossos tempos exigem? Fazendo conexões. E esse é um dos principais objetivos do InovaAve, que muito mais do que um evento, passou a ser um programa, em que nós recebemos soluções tecnológicas criadas por startups em qualquer grau de maturidade, mesmo aquelas que ainda não estão constituídas e que resolvam problemas importantes para a avicultura brasileira. Nessa primeira edição nós recebemos 36 propostas de diversos estados do país, 10 dessas propostas foram finalistas e não à toa o nosso slogan é chocando ideias, pois nós ajudamos a desenvolver essas ideias no mês que antecedeu o evento. E tudo culminou com a grande apresentação dessas ideias na final e escolha da melhor solução para a avicultura agora, algumas semanas atrás. Então eu quero convidar vocês a ficarem atentos ao nosso movimento, ao nosso programa, cada vez mais a gente vai melhorar, pois sempre é possível melhorar e a gente quer ajudar essas empresas inovadoras a resolverem os problemas da avicultura juntos com a Embrapa. Então fica aqui o convite e aguardem a próxima edição do nosso evento, participem e acompanhem as nossas redes sociais e toda a divulgação em todo o movimento que a gente está fazendo.